Os balancetes existem, são disponibilizados a qualquer sócio, como é evidente, como em qualquer outra ocasião. Foram feitos três documentos, portanto, por três agentes FIFA, Jorge Manuel Mendes, Onsoca, Carlos Gonçalves, que as empresas têm outro nome, e foi com a tal média que se chegou a isso. Mas o valor dos passos é esse mesmo. Se nós fizemos hoje uma nova avaliação, e se fizemos hoje, nesta data, nos próximos seis meses, uma nova avaliação dos passos, depois com certeza vamos ter uma diferença, porque o Marinho hoje já não é património da OAF, foi transmitido.